Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia no CSGO.net. ... fazer hoje, cara, com esses 2.500 dólares. Mano, guys, eu vou abrir caixas de hipercanais. Não, eu vou abrir caixas de faca, mano. Vamos abrir caixa de faca e vamos tentar tirar tudo que der na caixa de faca. Vai dar pra gente abrir quase, acho que umas 11 caixas de faca, mano. Acho que vai faltar um pouquinho pra P11. E, mano, vamos fazer contrato com as 10 facas que vier, cara. Sem muita enrolação, bora lá. Vou abrir uma por uma e, mano, espero que dê bom que a gente pegue alguma faca. No último vídeo que eu abri caixa de faca, vou se tirar uma Butterfly Page e espero que venha algo parecido, manos. Bora lá, então, manos. 2.500 dólares dá aí pra gente. Exatamente. 13 mil reais, então, na caixa de faca. Bora lá, manos. Bora lá, manos. Muita coisa, velho. Espero que dê muito profite, velho. Se a gente der sorte, a gente vai sair aqui com o dobro, com o triplo desse valor, cara. Mano, primeira faca foi 220 dólares, eu acho. Primeira faca foi profite, 300 dólares. Começamos no profite. Insano, beleza. Bora lá, manos. Bora abrir mais aqui. Bora abrir mais e ver agora pra gente. Talon Casey Harned, mano. Profite de novo. A caixa de faca tá insana, cara. Mano, 313 dólares. Caixinha de faca insana. Mano, deu... Ó, 20... 0,21%. Ótimo profite. Bora lá. Mais aqui uma chance. Mano, uma Carambit Black Lemonade. Queria muito, cara. Queria muito, velho. Eita, essa deu ruim, mano. Shadow Safari Mesh. Essa deu ruim. Mas se bem que as outras duas facas pagam essa daqui, então tá bom. Agora, bora lá, mano. Vai vir que faca ruim, certeza, velho. É muita caixa. Só que a esperança é que venha mais faca bom do que a faca ruim do que ele cobre, velho. Falcon... Ah, essa é a Carambit, mano. Se tivesse cagado uma das Carambit, a gente tava rico, velho. Mas tá bom, velho. Falcon Tiger Tooth... É, pagou, velho. Perdemos 2 dólares. Vamos dizer que pagou aí, velho. Tem uns 40% de bônus aí. Bora lá, mano. Bora lá, mano. Vem Profite. Vem Profite. Vem Profite. Vem Profite. Ai, na página não, velho. Na página é a pior faca. 60 dólares. Ai, beleza. 35. Bora lá, mano. Temos 1.300 ainda. Vai dar pra brindar mais 5. Bora lá, manos. Bora lá, velho. Mano, uma Butterfly, mano. Qualquer Butterfly aí, velho. Top aqui, velho. Para, para na Flip. Não passa, não passa, Gut. Eita, começou a dar ruim, manos. Eita, começou a dar ruim, manos. 91. 230, cara. Vamos ver aqui quantos que a gente tem agora. Que vem... O Ultman Fade. Beleza, mano. É Profite. 300 dólares, se não me engano. Chega perto dos 300. 250. Profite. Beleza. Bora lá, mano. A gente tem que tirar mais umas facas cara aí, velho. Tem que parar de fazer isso aí, velho. Então, a gente vai ficar com... A gente vai perder um pouco. Claro, o bônus cobre, mas a gente vai perder um pouco, velho. Flip, Crisome Web. 200 dólares. Beleza. Perdemos 30 dólares. Não foi tão ruim, mas também não foi bom, velho. Velho, vai dar pra abrir essa mais uma. Vai faltar 8 dólares pra abrir mais uma, cara. Ó, Shadow Daggers, Crisome Web, velho. Acho que isso daí não cobre não, velho. É 150, perdendo 100 dólares. Eita, mano. Deu ruim agora na meta final, hein, cara. Não sei se a gente tá no Profite. Não vai ver nenhuma faca muito insana, cara. Não vai ver nenhuma faca... É, hein. Eu acho que a gente tá no prejuízo, mano. Cara, 191 dólares, a gente precisa de 9, 40 dólares pra poder abrir... Pra gente poder conseguir abrir mais uma caixa, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ganhar essa luva aqui. Vamos tentar ganhar essa luva aqui. 32%. Bora lá. Eu confio, velho. Deu ruim. Vixe, mano. Deu ruim. Mano, 169 dólares. Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos abrir caixa do Lula, vai. Tudo do Lula, vai. 8% vai dar bom, velho. Eita, deu ruim. Deu ruim. Ai, caixinha do Lula trouxerou a gente, velho. 156 dólares. Hot, hot. Recuperamos tudo. 191. Mano, a gente tá empacado em 191, cara. Mano, caixa do Saulo. Vai, caixa do Saulo. Profite, Saulo. Profite. Profite da caixa do Saulo, velho. Boa, cara. E 205. Ai, confitamos um pouco ainda, velho. Eita, voltamos pra estaca zero. Mano, 188 dólares, cara. Mano, vamos ver quantos que a gente tem no inventário, velho. Nós temos no inventário 1.800. A gente perdeu 700 dólares, cara. Na verdade, a gente tem 2.000. Cara, vamos fazer um cálculo aqui, velho. Se você utilizar, lembrando, se eu utilizar no código amigo aqui no CSB.net, você ganha 40% de bônus. 40% de bônus no código amigo, velho. Então, se eu depositar aqui 1.800 dólares e utilizar o código amigo, eu vou ganhar quantos? 720. Se eu depositar 1.800 dólares, com o código amigo, você teria 2.500. Então, 1.800 dólares depositado, cara. Não estaria no prejuízo. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, no CSB.net, as skins valem um pouco menos do que a realidade. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Nem todas, mas a maioria das facas sim. Essa Talon, essa Talon 15 Harnet, por exemplo, ela vai vir mais cara. Ela é 313 ali, o mínimo que ela venha é 350. Pode ver, já são aí mais de 40, uns 40 dólares de profit. Essa Butterfly Safari Mesh, nem se fala também, velho. Essa daqui é um profit gigantesco, ó. Ela é, ó, 370, cara. 350, a mais baratinha que tem, vai vir aqui mais 60 dólares de profit. Uma Hunt's Man Fade. Essa daqui eu não sei se tá com preço melhor ou pior. Hunt's Man Fade. Eu nunca vi em faca vir mais barata, pra ser sério pra vocês, ó. 294, 250, profit. Cara, e é aquilo, velho. Tudo bem mais caro, então, velho. A gente deve estar mais ou menos aqui com 2.000 dólares de faca, tem mais 200 dólares no inventário. Então, mano, é profit. É profit assim, velho. Profit aí uns 400 dólares. Se a gente conseguir transformar esse 188 aí em skin. Mas não, faz o seguinte. Vamos abrir e percar a knife. Tentar o louco aqui, velho. Vai que vem uma flip autocrônica aí, uma...